Como a gente faz para conseguir economizar? Porque cartaz é um dinheiro danado que o cara gasta, desde o kit do cartaz, até os cartazes que são consumidos todos os dias. O ponto é, como eu posso fazer, como eu posso organizar isso para que eu gaste menos e ainda continue eficiente fazendo cartaz? Isso é uma coisa muito importante. Porque assim, para ter um cartazista que seja estratégico, um cartazista vendedor, você vai precisar de tempo. Inclusive, é uma objeção das pessoas. Mas como que eu vou executar tudo isso se eu fico fazendo cartaz? Mas fica porque quer, exatamente. Porque, por exemplo, os bolsões é uma forma de você economizar. Porque, por exemplo, a pessoa faz o cartaz, acabou a promoção, joga fora. Quando você pode investir em um material, que é uma bolsa, que você consegue cortar o cartaz no meio, deixar um espaço para o nome do produto e outro espaço para a parte do preço do produto. Se você fizer isso aí, acabou. Você vai fazer uma vez só. Eu já fui em loja que um cartaz durou um ano. Poxa, o cartaz é R$3. Tem pessoa que faz 10 cartazes por dia. Multiplica isso aí por semana, por mês e depois por ano para ver quanto que está gastando de cartazes. E loja que gasta R$200 mil, R$300 mil por ano de cartazes. E poderia resumir... Faz aí para você ver. R$3,00. R$3,00, um cartaz. Um cartaz custa R$3,00. Vezes 30 dias. Vamos lá. R$3,00 vezes... Mas vamos supor que você fez 10 promoções. R$3,00 vezes 12 produtos, que é o que eu recomendo. Isso. Vezes 30 dias. Certo. Vezes 12 meses. Deu R$12.960,00. Isso só um tipo de cartaz. Fora splash. Fora splash. Fora faixa. Fora tinta. Então, dá dinheiro. Isso contando que é uma loja. Eu acho que esse podcast está pago, hein? Tem pessoa que... Cara, agora com bolsão, você vai reduzir isso aí, tipo assim, uns 50% pela metade para mais. Podcast está pago, hein? Quem escreve embaixo assim, está pago. Está pago, não está? Então, inclusive... Então, a sacada é essa. Você vai reaproveitar o cartaz. Eu já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 Estratégias para aumentar as suas vendas. E eu vou dar para você gratuito. Então, para você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho para você poder baixar ele gratuitamente. Ou, aqui em cima eu vou deixar o QR Code. Se você tiver uma TV de casa, aponta a tua câmera para o QR Code para você poder baixar. Ou então, na descrição do vídeo aqui, você só clica e baixa. Simples desse jeito. E aí, você tem que separar um espaço na sua loja e tem que treinar o time todo. Tem um outro erro que eu vejo também no dono de mercado. É que o cartazista fica muito isolado do restante da loja. Do gerente, dos encarregados. Então, vira bagunça. Tem que ser cobrado. Poxa, porque às vezes o cartazista vai estar fazendo a faixa. Já tem uns bolsões na loja justamente para facilitar. O encarregado pode ir lá pedir para um repousador tirar. Só que tem que ter um lugar certo para guardar. E se, por acaso, sei lá, perdeu, rasgou, jogaram fora, tem que ser cobrado. E o pessoal normalmente não cobra. O pessoal chega no cartazista por achar que é algo fácil e rápido e fala, ah, faz outro. Só que é nesse que faz outro que o gasto aumenta de novo. Então, ah, poxa, eu fiz os cartazes do açougue, estava tudo pronto. Aí rasgou dez cartazes. Por que rasgou? Rasgou por quê? Não cuidou? Poxa, a gente não está lá já, sala, separado. A intenção não já foi fazer para reduzir custos e aumentar a produtividade, porque o tempo que você ia gastar para fazer aquele cartaz, você já não vai mais. Então, se você conseguir economizar uma, duas horas do seu dia, é duas horas que o cartazista pode o quê? Ele pode estar circulando na loja, ele pode estar aprendendo sobre os notáveis, ele pode, sei lá, ir no sistema e puxar a sua curva ABC lá e ver os produtos que não estão vendendo tão bem e começar a pensar em alguma ação para fazer esses produtos vender mais. Só que como que o seu cartazista vai fazer isso? Se, primeiro, ele não tem mentalidade de vendedor e, outra, ele perde tempo fazendo o trabalho que já foi feito. Então, tem que tirar essa visão da cabeça de que o cartazista só faz cartaz e trazer o cara e falar, poxa, é um cara de venda, vendedor, que pode me ajudar de uma forma absurda. O pessoal não se liga, né? Tchau, tchau.